Neste vídeo você vai aprender de forma simples e prática como excluir a conta do TikTok permanentemente. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. E antes de começar esse vídeo, já quero te convidar para você que é novo aqui no canal, já se inscrever e também deixar o seu like. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aplicativo do TikTok e como excluir a sua conta permanentemente de uma forma definitiva. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é abrir o aplicativo do TikTok. Então eu vou selecionar o aplicado direito. O próximo passo é acessar a opção lá em cima, onde tem três pontinhos, três riscos que ele mostra lá em cima. Selecionando essa opção, você vai acessar agora configurações e privacidade. Clica na opção configurações e privacidades. A partir da próxima opção, que é a opção conta, a gente vai estar fazendo o processo de exclusão do nosso perfil. Então você vai selecionar a primeira opção. Clica na primeira opção chamada conta. A partir daí você vai ter uma opção chamada desativar ou excluir conta. Você vai selecionar essa opção. Selecionando essa opção, você vai ter duas opções agora. Já vou explicar para vocês como funciona e para que serve cada uma delas. A primeira opção é a opção de desativar a conta. Ou seja, você vai desativar a sua conta por um período e você vai conseguir fazer o processo de reativar essa conta. Ou seja, quando você faz a reativação da conta, você consegue recuperar os seus dados do seu TikTok. Agora a gente tem essa opção que é para a gente excluir a nossa conta do TikTok de forma permanente. Como que vai funcionar esse processo? Se você fizer essa exclusão, os seus dados vão ser excluídos. Então você não vai conseguir recuperar essas informações e você tem um prazo de 30 dias para você estar reativando a sua conta. Você pode cancelar essa solicitação de exclusão reativando a sua conta antes de 30 dias. Clicando aqui em excluir permanentemente, ele vai fazer algumas perguntinhas para vocês porque você está saindo do TikTok e aí você vai colocar aqui. Tem várias opções. Estou saindo temporariamente, fico tempo demais no TikTok, problemas para começar a usar, tenho várias contas. Você vai selecionar essa opção ou você pode pular ali em cima também. E a partir daí você vai colocar a sua senha. Selecionando, colocando a sua senha, ele vai fazer o processo de desativar e aí você pode estar reativando essa conta no período de 30 dias. Você vai conseguir recuperar os seus dados. Se você fizer depois desse período de 30 dias, pessoal, a sua conta vai ser excluída de forma permanente. Ou seja, você não vai conseguir mais recuperar os dados do aplicativo do TikTok. Esse é o processo, basicamente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias nos comentários. E não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.